O que é que é, hein? O que é? O que é que é? O 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 que é? E aí? a minha água o rosa 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 com glow esses rosa é funciona para caralho E aí quando não é o rosa é o azul e é cromado cromado sempre e agora ele tá usando muito aqueles fininho muito não chovou Sininho e eu acho que ali para o Jango eu acho que esse fininho talvez dê certo cara é grande hein ó vamos pro double vamos pro double vamos pro double aí ó no rosa rosa e roxo vamos lá aí ó automático hein oi 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 oi